Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos aqui com Coelhadas da Mônica. Já terminamos o Mundo 1, já terminamos o Mundo 2, já terminamos o Mundo 3 e estamos quase, quase, quase terminando o Mundo 4. Estamos aqui na fase 13. Bora lá? Como é que vai ser? Muitos obstáculos e tem o Cascão e o Cebolinha aqui pra apanharem. Eu acho que eu vou pegar este coelhinho, já está na mão dela, e vou rodar aqui. Ai, 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 que dificuldade. Pra poder ver se pega a Estrela e o Sansão ao mesmo tempo. Pegou! Eu não tô acreditando que eu consegui uma coisa dessas, não tô acreditando. Com o dedinho podre que eu tenho, isso daí pra mim é uma coisa assim, fora do normal. Já batemos no Cascão. Agora a gente tem que conseguir pegar o coelhinho lá de cima, que é o vermelhinho, que é o rosinho. Eu nunca sei essa cor. Mas a gente não pode só pegar o coelho, a gente tem que conseguir pegar, minha Nossa Senhora, a Estrelinha. Ai, a Mônica subiu e não pegou, gente! Como é que a gente consegue fazer as coisas se não tem? Ah, não! Tudo de novo, galera! Não tô acreditando numa coisa dessas. Mas bora lá! A gente já começa... Ruim o vídeo, errando um monte de vezes, mas tudo bem. Um monte de vezes não, é só a segunda vez que eu tô errando, hein? Pegamos estrelinhas e pegamos o coelho Sansão. Agora a gente vai pegar o Cascão aqui em cima. Ok. Agora a gente vai pegar, com um negocinho azul mesmo, a coelhinha. Eu não vou me preocupar com o Cedo nesse momento, não. Eu preciso, minha gente! Eu preciso, minha gente! Eu preciso, minha gente! Vai lá! Ai, conseguimos! Ufa, lelê! Porque sem o coelhinho rosa, a gente não consegue fazer mais nada. Agora daqui de cima a gente consegue... Ai, não é esse coelho, não! Minha Nossa Senhora, cadê o coelho rosa? Daqui de cima a gente consegue jogar lá embaixo? Tomara que sim! Ai, não foi! Gente, eu vou te contar que onda de azar horrorosa é essa. Eu tenho a impressão de que o último jogo que eu fiz pro canal, eu também acho que eu errei bastante na hora que eu comecei. Depois eu peguei o jeito, é porque o dedinho fica muito tempo sem jogar o jogo. Aí a gente começa a ter dificuldade em jogar. Ah, bora lá! Até agora, a mesma coisa aqui que eu tô tentando fazer. Vai, vai! Mas era assim, o triste, porque tava no final, no final, no final. Eu tava triste, porque eu achei que eu fosse conseguir pegar o cebolinha. Mas eu não consegui. Não consegui pegar o cebolinha. Mas tudo bem, a gente pega o cascão aqui. Vai! Vai, cascão! Vai, cascão! Vai apanhar! Vai, cascão não! Vai, Mônica! Vai, Mônica! Ó, não pegamos a estrela, mas tudo bem. A gente troca aqui e a gente pega a estrela. Agora a gente consegue. Nossa, não tô acreditando que a gente não conseguiu. Minha mãe do céu! Vai ser um vídeo inteiro, só e somente só, desta fase. Ai, gente! Eu queria ter um dedinho melhor. Eu queria fazer as coisas melhores. Eu queria fazer tudo melhor. Puxa vida! Um é! Um é! Um é! Ai, gente! Mais uma vez, é o cascão que tá apanhando mais. Eu acho isso muito doido. Porque é o cebolinha que sempre faz os planos infalíveis. E o cascão, pobre coitado, é o que mais apanha nesse jogo aqui. Sempre é ele primeiro. Sempre é ele primeiro. Vocês já perceberam isso? Eu acho que sim, pelo menos. Pelo que eu tô lembrando aqui, é sempre, sempre, sempre o cascão primeiro. Ai, 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 ui, ui! Agora, ó, não vou me preocupar com estrela. Vou jogar aqui pra quebrar o troço. Não vou me preocupar. Agora sim, a gente tem que conseguir com o azulzinho. Mas como é que a gente consegue com o azul pegar o cebolinha, minha nossa senhora? Não consegue, meu pai do céu! Gente, eu não sei como é que eu vou terminar esse jogo, galera! Eu não sei como eu vou terminar esse jogo! Mônica, você é forte! Mônica, eu acredito em você! Mônica, eu acredito em você! Mônica, você é forte, guria! Vai lá! Agora, pega o cascão, garota! Pega o cascão, detona o cascão! Agora, pega lá em cima! Pega o coelhinho! Eu tenho certeza que você vai conseguir! Pega ele! Pega o coelhinho! Pega! Ai! Pegou! 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 Agora a gente tem que detonar lá. Tô lembrando do outro jogo. Detona Ralph! Vai, vai! Não! Oxê! Gente, como que pode uma coisa dessas? Como que pode uma coisa dessas? Eu tô passando mal! Eu tô... Au, au, au! Eu tô passando mal! A Mônica, coitada, não bate em ninguém! Coitado não, né? Bater não é legal! Mas, eu acho que os meninos devem ter feito alguma coisa muito feia com ela. Então, ela tá tão raivosa assim. Pega, estrelinha! Pega o sensão! Agora, pega o cascão! Pé, pega! Pé, pega! Pé, pega o cascão! Agora, vai lá em cima! Vai lá em cima! Vai lá em cima! Pé, pega! Pé, pega! O ursinho rosa! Senão, você não consegue fazer as outras coisas, garota! Vai lá! Pegou! 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 Agora, como que a gente faz? Até que enfim! Agora, é a última chance, galera! É a última chance! Meu Deus! Vocês viram o que aconteceu? Vocês viram o que aconteceu? Não pegou no C bolinha! Eu não tô acreditando! Antes do! E aí Música Gente, eu nem respirei pra conseguir terminar isso aqui, mas peguei uma mísera estrelinha, uma mísera estrelinha. Ah, beleza, beleza, beleza. Agora tem cascão, xaveco e o cebolinha ali, ó. Ai, 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 ui, ui. Escondidinho, galera. Eu quero pegar as estrelinhas, que eu tô precisando muito de estrelas. Aí eu não sei se eu pego alguém ou pego estrela. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Pegou estrela. Pelo menos isso. Pegamos a estrela. Aí agora a gente consegue pegar o cascão, não é mesmo? Eu acho que sim. Só tem que ver. Não, assim eu não vou pegar cascão. Assim eu pego cascão, mas esse negócio tem que parar de rodar aqui. Peguei cascão. Ufa, Lelê. Podia ser uma fase super fácil agora, porque eu vou te contar. Eu não tô conseguindo mais pensar em nada, não. Xaveco, pelo menos a gente conseguiu fazer ele apanhar. Agora, meu pai do céu, se tem coelhinho verde, significa que tem que bater em algum lugar. E eu tô pensando aqui. Vai ter que bater onde, gente? Eu vou ter que pegar aquele coelhinho lá no escarfinó do brejo? Sério? Ah lá, não consegui, gente. Olha, eu vou te contar. Eu vou te contar. Tudo de novo. E eu não vou terminar nunca essa fase do Tua Sonda, hein? Vai. Ui. Agora pega o cascão. Vai. Pegou o cascão. Agora pega o xaveco. Pega o xaveco. Agora muita concentração, garota. Muita concentração. Muita concentração. Ai, meu Deus do céu. Não acredito que eu fiz isso. De novo. De novo. Até que, enfim, não consegui pegar a estrelinha. Que eu preciso muito dessas estrelinhas. Mas, pelo menos, galera, o Cebolinha apanhou. E a gente conseguiu passar pra próxima fase. Ainda bem. Agora, gente, é muito obstáculo. E tem aquela paradinha ali de quicar. Então, vamos começar com as coisas simples. Vamos pegando aqui o Sansão Laranja. Termina de pegar o laranja. Vamos tentar pegar o xaveco aqui embaixo. Com esse troço aqui. Não, peraí. Qual que eu uso? Ai, eu não sei. Eu acho que eu vou usar esse mesmo. Vamos lá. Ai, bateu. Mas, vamos de novo. Vamos de novo. Depois que a gente ficou meio século naquele de lá. A gente merece terminar isso daqui. Pela madrugada. A gente merece terminar isso aqui. Concentração. Respiração. E bora lá. O laranja. E a gente vai jogar. Ok. Vamos pegar o laranja. Quando descer, a gente joga. Nossa, gente. Não tá adiantando. Eu demoro muito pra poder jogar. De novo. Gente, eu vou desistir. Não é possível, galerinha. Não é possível. 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 Mas, vamos tentar. A gente vai tentando. Vamos lá. Pega o laranjinha. Ok. Agora, pega o laranja. Pega o laranja. Pega o laranja. Agora, eu não sei, gente. Que horas que eu vou conseguir botar esse laranja lá pra baixo? Tô com muito medo. E a gente tem que chegar na parte mais difícil. Que é a fase lá de bater um troço ali. E a gente vai ter um troço ali. Até que, enfim. Pegamos o xaveco. Agora, a gente tem só o coelhinho azul. Bora tentar pegar aqui. Gente, mas como é que eu vou pegar a minha Nossa Senhora da Penha? Como que a gente pega, meu Deus do céu, o cebolinha ali? Se o negócio fica rodando pra cima e pra baixo. 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 Eu não sei o que fazer, não. Eu não sei o que fazer, não. Eu não sei o que fazer, não. Ai, batemos. Ufa, Lelê. Mas agora a gente tem que conseguir pegar o lar de cima. Gente, eu não tô dando conta, não. Eu não tô dando conta, não. Tô dando conta, não. São dois bichos se mexendo aqui. Gente, do céu. Bateu. Ai, não consegui. Ó. Ó. Galera, o negócio tá sério. O negócio tá sério. O negócio tá sério. E eu não tô sabendo lidar com isso mais, não. O negócio tá sério, 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 sério de uma rede de si. Ah lá. Não sei mais lidar com isso, não. Tá sério, sério, sério de uma rede de si. Não sei mais. Vai ser a última tentativa que eu vou conseguir. Vou ter que fazer isso, gente, sem gravar. Não é possível, porque eu não tô... Ai, não é esse daqui que eu tenho que usar, não. É o laranja. Porque eu tô tendo muita dificuldade, gente. É muita. É muita. Não é brincadeira, não. Não é de sacanagem, não. Não é... Última tentativa. Agora, de verdade, é a última. Respira, não pira. Respira, não pira. Respira, não pira. Pronto. Pegamos o xaveco e não pegamos estrelinha. Ok. Ok. Olha lá. Pegamos estrelinha e não pegamos cebolinha. Ai, 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 ui, ui. Agora acabou, se quer a doce. Aí, não faço nada. Ai, gente, ó. Paramos aqui, deixa eu ver. Na fase 15, que é a última fase pra fechar o mundo 14. Mas eu não tô conseguindo, pessoal. Tá muito difícil. Eu quero dicas. Eu quero dicas. Eu quero dicas pra poder até a gente, né, conseguir abrir o próximo mundo aqui. Ai, gente. Mas quem tá gostando mesmo assim, torçam por mim. E dê o like, se inscrevam no canal e continue acompanhando os nossos vídeos. E não esqueçam de clicar no sininho para não perder as nossas notificações. Tchau, tchau. E até a próxima, pessoal. Tchau. Um beijão pra todos vocês que assistem Bonecos da Lu.